Bom dia, tudo bem? Café da manhã com Cleverson do Vale. Um dos meus versos prediletos é Filipenses 4,13. Lá diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. Quando que Paulo fala este versículo? Em que contexto? Paulo fala no seguinte contexto, dizendo, Eu sei estar abatido e eu sei viver numa situação adversa também. Quando eu estou forte, quando eu estou fraco, não importa. O que me interessa é que em qualquer situação é Deus que me fortalece. Sei o que é passar fome, sei o que é ter fartura, mas em todas as coisas é Deus que me fortalece. Como está a sua vida? Você agradece ao Senhor pelo fortalecimento que Ele te dá diariamente? Não esqueça, quem nos fortalece é Deus. Tenha um bom dia. Se você não está inscrito neste canal, inscreva-se, assine lá, pede lá o sininho, dá o joia, curta e compartilhe com amigos. Tchau, tchau, tchau. E aí